Muito bem galera, vamos aí para mais uma luta da nossa competição Premium. Temos aí o Sr. Militri jogando de Kunoichi contra Golduo, jogando de lutador. Vamos aí para o primeiro round. A Kunoichi já chega na invisibilidade. Goldeve ali está tranquilo, já chega se movimentando safe, impede o primeiro engage da Kunoichi. Vai nas costas agora, Kunoichi pega ali o engage muito forte. Lá vem aquela girada fatal e o Golduo não tem outra escapatória a não ser puxar o escape. Por pouco ali ele não foi fatiado. Agora o início bem marcante aí para o Militri. Golduo conseguiu escapar do primeiro engage, mas o segundo foi fulminante. Ele vai para cima agora, joga um Shoryuki novamente sem sucesso. Muito rápido ali a Kunoichi, está difícil até de acompanhar ela pela câmera. Parece que tivemos um D5 ali do Militri, mas algo que tudo indica ele já voltou ao normal. Temos ali mais uma vez ele pulando nas costas, lá vem a sequência. Acho que agora o Golduo não levanta. Golduo consegue escapar ali, o Militri não utilizou o giro para finalizar. O Goldével consegue mais uma vez se safar dessa linha. Achei que ele estaria sendo fatiado. Ele vai para cima agora, tentou o stun sem sucesso. Novamente grebado. Lá vem a sequência ali, o Militri está grebando à vontade e não consegue finalizar. O Goldével agora faz a sequência dele, puxou o grab, chamou a gang. O Militri levanta também ali a tempo, sobreviveu ao engage. O combo não foi prolongado, está um toma lá da cá feroz. O Goldével já utilizou o escape, o Militri ainda tem esse recurso nas mãos. Ele vai para cima de novo. O Militri pula nas costas, ele tenta responder com o stun, mas não consegue. Lá vem a sequência. Ele defende novamente, o striker consegue levantar a tempo ali no combo da Kunoichi. Não está encaixando totalmente o combo dela. Ele foi para cima, lá vem o Shoryuken. Lá vem o chutaço. Lá vem a pirueta, chamou a gangue. E aquele abraço, o Goldével consegue ainda tirar um coelho da cartola e fazer essa finalização. Vitória do lutador. 1x0 para ele. Famoso Shoryuken. Continuamos ali, a Kunoichi chega tentando a primeira rigidez, sem sucesso. Temos ali um stun em cima da Kunoichi. O que aconteceu ali, esse stun? Eu não sei nem de onde veio. Acho que nem o Goldô estava prevendo isso aí, porque ele não conseguiu responder a tempo. Nem ele acreditou nesse stun. Voltamos aí, a luta está zerada por enquanto. O Goldô tenta o Shoryuken de novo em resposta, vai tentar o stun. Lá vem o Toquinho. Dessa vez o Goldô consegue escapar do pulinho nas costas. Temos ali um knockdown. O Shakran ficou, mas o combo não. Prolongou no finalzinho, prolongou lá. Vem o giro. Vai ser fatiado com 1% de HP. O Goldével consegue puxar o escape ainda, meu amigo. Goldô levantando para a combate. A Kunoichi vai nas costas ali. O Greve não vem. Lá vem de novo o Shakran. Esse Shakran fica um bom tempo ali. Pegou o Goldô de sucesso. De surpresa, pegou de sucesso. Pegou de surpresa ali o Goldô, o Shakran. Na última jogada. Acho que ele já ficou esperto com ele agora. Tentou o Shoryuken de novo. Sem sucesso. Foi para o chão. Lá vem a sequência. Acho que agora ele não levanta de jeito nenhum. A Kunoichi nem precisou fazer muita coisa. E levou para casa esse round. Partida empatada. Vamos para o terceiro round. Vamos para o terceiro round. Temos agora ali novamente o Goldô já no chão. Logo no início. Lá vem o giro. O dano é gigante. E logo de cara, nos primeiros 10 segundos, o Militri já consegue forçar o escape do Goldô. A Kunoichi vem cheia de ódio agora. Lá vai o Shakran para cima dele. Ele vai tentando manter a rotação de super armaduras, mas o dano é muito alto. Temos mais uma vez ele no chão. A Kunoichi não está perdoando ali o Goldével. Não conseguiu fazer nada nessa partida agora. O Militri violentíssimo ali. Não deu a mínima chance para o lutador. Não respirou por um segundo. 2x1 para a Kunoichi. Vamos agora para o quarto round. Continuamos com a primeira sequência. O Militri tenta ir nas costas. Dessa vez o Grab não entra. Tentativa de stun ali do Goldô. Sem sucesso. Ele vai para cima de novo. Continuamos aí com a sequência. Por enquanto, mais um knockdown agora em cima dele. Como prolongado. Acho que não vai levantar. Conseguiu puxar o escape. Mais uma vez, a vantagem fica nas mãos da Kunoichi, que está fazendo a festa com esse striker. Lá vai o Chakran de novo. O Goldô escapa. Tentou o stun. Foi grebado. Foi para o chão agora. Se prolongar o combo, pode ser o final da partida e não da outra. Vitória do senhor Militri. 3x1 para ele. O Militri aí perdeu um round, mas depois veio com toda a agressividade do mundo. O gol débil ficou perdido ali na mão da Kunoichi, que dominou completamente os rounds. 2x3, 4x5. Vitória então da Kunoichi. 3x1. Vitória então da Kunoichi.